A Rússia surpreendeu o mundo com a introdução de Dunyasha, um robô humanoide feminino de aparência realista, projetado para interagir diretamente com o público em ambientes comerciais. Apresentada pela primeira vez no 25º Fórum Econômico Internacional em São Petersburgo, Dunyasha rapidamente se tornou uma das principais atrações do evento, encantando os participantes com suas feições quase humanas e sua habilidade de realizar atendimentos. Com a capacidade de vender sorvetes e conduzir conversas naturais, o robô mostra o avanço da Rússia na criação de tecnologias interativas para o setor de serviços. Desenvolvida pela empresa russa Promobot, Dunyasha não é apenas esteticamente impressionante, mas também altamente funcional. O robô é capaz de reconhecer rostos, reagir a expressões e conversar com o público de forma personalizada, oferecendo uma experiência de atendimento diferenciada. Seu design foi inspirado em modelos de beleza, buscando combinar uma estética atraente com a eficiência tecnológica. A criação de Dunyasha tem como objetivo destacar o uso crescente de robôs humanoides em funções comerciais e promocionais, estabelecendo uma nova fronteira para a automação no varejo. Além de promover a inovação tecnológica, Dunyasha também levanta discussões sobre o impacto desses robôs na sociedade. A presença de humanoides tão realistas em interações cotidianas desafia as fronteiras entre o humano e o artificial, gerando reflexões sobre o futuro do trabalho e as relações entre máquinas e pessoas. Com o crescimento dessas tecnologias, a Rússia se posiciona como uma das líderes na criação de robôs que, além de eficientes, são capazes de estabelecer conexões emocionais com os usuários, abrindo caminho para uma nova era na robótica de serviços. A Rússia deu mais um passo no uso de robôs em serviços públicos com a introdução de um robô humanóide, responsável por verificar documentos em um escritório de passaportes. O robô, que se destaca por sua eficiência, realiza tarefas como escanear e inspecionar documentos de forma rápida e precisa, liberando os funcionários humanos para atividades mais complexas. Equipado com tecnologia avançada de reconhecimento facial e de voz, ele orienta os cidadãos durante o processo de documentação, promovendo maior agilidade nos atendimentos. Desenvolvido pela Promobot, empresa conhecida por suas inovações em robótica, o humanóide opera com uma interface simples, exibindo informações em uma tela e interagindo de maneira semelhante a um atendente humano. Essa iniciativa reflete a crescente implementação de robôs em áreas administrativas na Rússia, visando a redução da burocracia e o aumento da eficiência em serviços que tradicionalmente exigem grande esforço humano. O robô já está sendo testado em algumas repartições públicas e sua presença tem chamado atenção tanto pela precisão quanto pela aparência semelhante à de um humano. A adoção de robôs como esse levanta questões sobre o futuro da automação em serviços públicos e o impacto na força de trabalho. Enquanto especialistas acreditam que o uso desses humanoides pode transformar positivamente a prestação de serviços, há também receios sobre a substituição de empregos. Contudo, o governo russo continua a explorar essas tecnologias, com a expectativa de expandir o uso de robôs em outros setores, oferecendo um vislumbre do que pode ser o futuro das interações cotidianas. A empresa russa Promobot tem se destacado no cenário global de robótica com o desenvolvimento de robôs interativos projetados para a automação de tarefas em diversos setores, como atendimento ao cliente, segurança e serviços de saúde. Fundada em 2015, a companhia é reconhecida por criar robôs humanoides que podem operar de forma autônoma em ambientes comerciais, realizando atividades como responder a perguntas, guiar pessoas e até mesmo fazer reconhecimento facial para verificar identidades. Os robôs da Promobot têm sido empregados em aeroportos, shopping centers e hospitais, oferecendo uma interação mais eficiente e personalizada com os usuários. A Promobot utiliza tecnologias avançadas em inteligência artificial e visão computacional para garantir que seus robôs sejam capazes de aprender com interações e adaptar-se às necessidades dos ambientes em que estão inseridos. Além de contar com sistemas de reconhecimento facial precisos, suas máquinas possuem algoritmos de processamento de linguagem natural que permitem conversas fluídas com os usuários, além de detecção de emoções, o que possibilita uma experiência mais imersiva e humanizada. Outro ponto crucial da tecnologia Promobot é a autonomia de navegação, com sensores que permitem evitar obstáculos e mapear o local de operação, possibilitando que o robô se mova livremente. O processo de fabricação dos robôs da Promobot é minucioso, com a combinação de engenharia de ponta e produção artesanal. Cada unidade passa por testes rigorosos para assegurar seu desempenho em campo, incluindo a capacidade de operar por longos períodos sem interrupções. Além disso, a empresa personaliza seus robôs de acordo com as necessidades dos clientes, o que amplia sua aplicação em diversos segmentos. A Promobot tem se posicionado como uma referência no uso de robôs interativos para o mercado global, marcando presença em mais de 40 países e continuando a inovar em soluções que integram tecnologia e funcionalidade de forma eficiente. Em Moscou, os robôs de entrega estão se tornando uma parte integral do cotidiano, operando com eficiência nas ruas, independentemente das condições climáticas. Esses dispositivos de seis rodas, que são a terceira geração de robôs desenvolvidos na Rússia, realizam entregas de documentos, pacotes e alimentos de maneira autônoma. Equipados com tecnologia de mapeamento em 3D e sensores para evitar obstáculos, esses robôs conseguem se deslocar facilmente por neve e chuvas, tornando-se uma alternativa promissora no setor de entregas. Os fabricantes acreditam que, em breve, os custos de entrega realizados por humanos e robôs se igualarão, abrindo novas oportunidades de negócio. Desenvolvido pelo Instituto de Pesquisa e Testes da Indústria de Defesa da Rússia, o robô Fedor é um marco na robótica autônoma e na exploração espacial. Equipado com uma impressionante capacidade de interação humana, Fedor possui a habilidade de compreender comandos vocais e realizar tarefas complexas, como manuseio de ferramentas e execução de atividades físicas. Com um design que simula características humanas, esse robô de aparência humanoide já passou por rigorosos testes em ambientes extremos, demonstrando sua resistência e adaptabilidade. A principal missão do Fedor é apoiar operações espaciais, especialmente nas futuras missões à Lua, onde poderá atuar como assistente para astronautas. Além de suas funções no espaço, Fedor tem sido utilizado em simulações de situações de emergência, como desastres naturais e operações de resgate. Sua versatilidade o torna um ativo valioso em diversos setores, desde a indústria até a segurança pública. O robô é um exemplo de como a tecnologia russa está avançando em direção à inovação, refletindo o compromisso do país com a pesquisa em inteligência artificial e robótica. Com a crescente demanda por soluções automatizadas, Fedor representa não apenas um avanço tecnológico, mas também uma promessa de um futuro em que máquinas e humanos possam trabalhar juntos em harmonia. As mãos robóticas da Shadow Robot estão trazendo uma revolução para a indústria ao oferecerem um nível de precisão e controle nunca antes visto. Usando uma luva leve que copia os movimentos das mãos humanas, o sistema permite que robôs realizem tarefas complicadas de forma rápida e eficaz. Graças à rapidez nas respostas e ao design prático, a tecnologia garante manuseio fácil e seguro, sendo ideal para áreas como pesquisa, automação e operações em lugares de difícil acesso ou perigosos. A linha light dessas mãos robóticas também se destaca por ser mais leve e econômica, perfeita para robôs móveis que precisam poupar energia. Com uma redução significativa no consumo de eletricidade, ela permite que os robôs trabalhem por mais tempo com menos gasto. A Shadow Robot continua inovando ao criar ferramentas práticas e eficientes, facilitando o trabalho de quem precisa de soluções tecnológicas avançadas para manipular objetos e realizar tarefas com precisão. Compartilhe sua opinião nos comentários destacando qual inovação despertou mais sua admiração. Não se esqueça de se inscrever no canal para receber atualizações e aproveite para conferir nossos episódios anteriores. E aí E aí E aí